Música Não quero, não quero, não quero, não quero nada com esta mulher Ela é bivaldina, pegar o crôxa é o que ela quer Não quero, não quero, não quero, não quero nada com esta mulher Ela é bivaldina, pegar o crôxa é o que ela quer Não trabalha, só vive em mulate, esquema TAMI, figurinha da Sofite Pegar um crôxa é o que ela quer, cuidado com esta mulher Não quero, não quero, não quero, não quero nada com esta mulher Ela é bivaldina, pegar o crôxa é o que ela quer Não trabalha, só vive em mulate, esquema TAMI, figurinha da Sofite Pega no crôxa é o que ela quer, cuidado com esta mulher E aí A CIDADE NO BRIN Não quero, não quero, não quero, não quero nada com esta mulher Ela é de palquina, pegar um trouxe é o que ela quer Não trabalha, só vive em boate, esquema dame, figurinha da sua parte Pegar um trouxe é o que ela quer, cuidado com esta mulher Não quero, não quero, não quero, não quero nada com esta mulher Ela é de palquina, pegar um trouxe é o que ela quer A CIDADE NO BRIN A CIDADE NO BRIN